Olá meu amigo, olá minha amiga aposentado, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Olá pra você que está ligado agora aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, nós estamos chegando hoje com duas informações muito importantes pra você que é beneficiário ou que é beneficiária, é claro, do Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS acaba de anunciar que vai pagar uma bolada para os aposentados ainda no mês de dezembro, pessoal. É isso que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Nós recebemos essa informação direto de Brasília com todos os detalhes, o relatório completo pra vocês que são beneficiários, pra gente trazer aqui pra vocês essa informação porque saiu a lista agora atualizada de novos pagamentos, um pagamento extra que o INSS anunciou e vai pagar ainda no mês de dezembro, tá certo? Então eu peço pra que você preste muita atenção, essa informação é muito importante e poucas pessoas estão sabendo disso que vai acontecer ainda nessa reta final de 2022. Como eu falei pra vocês, nós temos duas informações hoje, então eu peço pra que você com certeza fique até o final. Posteriormente a essa informação que eu trouxe pra vocês referente ao novo pagamento extra que o INSS anunciou, nós vamos falar aqui também de novos pagamentos para 2023, tá bom? Vamos falar aqui de salário mínimo, falar de teto do INSS para aposentados e pensionistas, ver quanto é que vai subir esse teto de pagamentos para os beneficiários do INSS. Então com certeza a nossa live de hoje vai ser muito importante, recheada aí de informações pra todos vocês. Como vocês já sabem, antes de mais nada, antes de começar passando as informações, eu sempre mando um abraço para o pessoal que comenta aqui nos nossos vídeos, tá bom? Então se você ainda não comentou, não perca mais tempo, já deixa escrito aí o seu comentário, deixa registrado qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, que na próxima live eu vou mandar um abraço também pra todos vocês, tá ok? O abraço de hoje então vai para você, Sebastiana Lima, Sebastiana Marques, olha só dois nomes iguais em sequência aqui, Ana Lúcia Ferreira, Sônia Marlacon, Maria Amparo, José Walter Santos, Terezinha Lisboa, Helena Alves da Silva, Zilda Martins, Silvana Viana, Maria Rosa Lima Brizola, Lucir Lene e também para o Domingos Almanara. Um abraço para todos vocês que estão ligados, presentes aqui, para acompanhar as informações do nosso canal, tá certo? Sem mais delongas, pessoal, novo lote de pagamentos do INSS já foi liberado, já foi autorizado também pela Justiça Federal para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. No total vão ser cerca aí de 1 bilhão e 500 milhões de reais que vão ser liberados para pagar tanto os aposentados quanto os pensionistas, pagamentos esses que começaram a ser distribuídos em novembro e que vai continuar ainda no mês de dezembro, você vai entender como é que você pode fazer para solicitar esses pagamentos também. Tá bom? Vamos lá então, põe na tela aí. As requisições de pequeno valor são modalidades de pagamento de ações ganhas pelos beneficiários contra o INSS que não ultrapassam 60 salários mínimos ou equivalente a R$ 72.720,00 em 2022. O último lote começou a ser pago no dia 21 de novembro e se referem aos pagamentos autorizados pela Justiça em outubro. O Conselho de Justiça Federal é responsável pela distribuição dos valores aos TRFs que fazem o depósito do pagamento das RPVs na conta de cada beneficiário que ganhou a ação. Então, esse montante transferido ele é de R$ 1,870,00,00, mas desses R$ 1,870,00,00, são cerca de R$ 1,540,00,00,00, que vai quitar R$ 142,817,00 processos e mais de R$ 174,00,00 pessoas vão estar recebendo, ou seja, vai encher o bolso de milhares de aposentados e pensionistas. Para processos de revisão e concessão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões por morte e outros benefícios, o valor destinado é de R$ 1,5 bilhão. Segundo o Conselho da Justiça Federal, 101.238 beneficiários vão receber o pagamento das RPVs de processos ligados a benefícios assistenciais ou do INSS. Então nós temos aí, pessoal, juntando tudo, como a gente acompanhou, para o pessoal que recebe aqui as RPVs agora, nesse lote de R$ 1,8 bilhão, vai quitar para 174.922 beneficiários. Já quem recebe benefícios assistenciais ou do INSS como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, serão aí 101.238 beneficiários, tá? Quando é que você vai ver esse dinheiro? Quando é que ele vai cair na sua conta agora? Bota na tela aí, editor. Quando ocorre o pagamento das RPVs? O pagamento das RPVs fica de responsabilidade de cada Tribunal Regional Federal. Essas entidades farão os depósitos em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou também no Banco do Brasil em nome do titular. O cronograma de pagamentos fica de responsabilidade de cada TRF. Portanto, quem deseja saber se tem direito aos valores, deve consultar no site de cada Tribunal Regional Federal. Mas agora você me pergunta, ok, eu tenho que pesquisar aí no meu TRF que abrange a minha região, mas como é que eu sei qual que é o Tribunal Regional Federal que abrange a minha região? Eu vou passar para vocês agora e eu peço muita atenção para que você não perca essa informação. Bota na tela aí. Olha só, então nós temos aqui o TRF da primeira região, ele abrange os estados do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Pagamento da RPV geral são 718 milhões de reais para pagar 36.656 beneficiários. Então, pagamento da RPV geral dá 718 milhões em previdenciários e assistenciais 624 milhões de reais. O Tribunal Regional Federal da segunda região abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No geral, são mais de 145 milhões de reais liberados em 5.559 processos com 7.338 beneficiários. A terceira região abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, no geral, 302 milhões de reais liberados para 9.878 beneficiários. A quarta região abrange os estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, no total, 412 milhões de reais para 24.433 beneficiários. E por último, quinta região, então, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. No total, são quase 300 milhões de reais para 22.933 beneficiários do INSS que vão estar recebendo esses novos pagamentos. Então, uma boa informação para você que terá direito, que ganhou essa ação na Justiça e que vai poder receber agora do INSS esses pagamentos. Bom, vamos para o próximo assunto aqui, porque o teto do INSS para aposentados e pensionistas vai subir e nós já temos aí um suposto valor, um devido valor para começar a valer já a partir do mês de janeiro. O anúncio de que o salário mínimo terá um reajuste de 7,43%, um valor 1,5% acima do índice nacional de preços ao consumidor, vai impactar também nos ganhos de aposentados e pensionistas. A determinação vai elevar o pagamento do teto do INSS, que é o pagamento máximo, para 7.613 reais a partir do mês de janeiro. Coloca na tela aí, editor. Com o aumento estabelecido, o salário mínimo subirá dos atuais 1.212 para 1.302 em 2023. A previsão foi confirmada na última segunda-feira do dia 12 por uma medida provisória editada pela Presidência da República. Já o teto, valor máximo que o trabalhador pode receber de aposentadoria, saltará dos atuais 7.087 reais para 7.613, uma alta de 526,28 reais. Para aqueles que recebem uma remuneração mensal de um salário mínimo e meio, que é atual a 1.818 reais, o novo salário vai subir 135 reais, então passa de 1.812 para 1.953 reais. Essa nova correção foi anunciada para o salário mínimo, considera uma variação estimada de 5,81% para o INPC no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real de 1,55%. Isso significa que, muito provavelmente, você que é aposentado, você que é pensionista, vai ter sim um aumento real no seu salário a partir do mês de janeiro. Que informação boa, né pessoal? Depois de 4 anos aí, finalmente vamos voltar aí a ter aumento real no seu salário, no salário mínimo dos aposentados. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse boletim informativo de hoje. Antes de você sair, pessoal, bem rápido aqui, eu quero convidar você a ficar ligado no nosso canal, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar de novo no ar com mais informações aqui do que está acontecendo no INSS. A nossa equipe acabou de mandar, chegou para mim aqui enquanto eu passava as informações para vocês, porque o Supremo Tribunal Federal aprovou uma nova regra, né? Para quem está acompanhando aqui o canal sabe que o STF aprovou a revisão da vida toda e agora nós temos uma nova regra de aumento de salário para aposentados. Então é uma informação muito importante para você que deseja solicitar a revisão da vida toda. É importante você não perder o próximo assunto, tá certo? Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo e nos vemos em breve logo mais. Tchau, tchau!